Como se tornar um higienista ocupacional? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Hoje, no nosso vídeo do episódio da série Analytics Responde, eu vou falar como se tornar um higienista ocupacional. Bom, essa pergunta foi muito interessante, ela chegou para mim por vários canais. Então, se você quer mandar perguntas aqui para a gente, para eu colocar aqui, gravar um vídeo no Analytics Responde, comenta aqui embaixo, vai lá no meu Instagram, nas nossas redes sociais, manda as perguntas aí para a gente, que vai ser um prazer. A gente vai botar aqui, gravar um vídeo aqui sobre esses assuntos. E esse é um grande questionamento. Como se tornar um higienista ocupacional? Bom, a higiene ocupacional no nosso país, apesar dela ser relativamente antiga, né? As NRs são lá de 78, tem mais de 40 anos, mas a gente tem poucos profissionais ainda. No universo que a gente fala de segurança do trabalho, que a gente tem aí centenas de milhares de profissionais, e higienistas ocupacionais mesmo, a gente não deve ter nem milhares. Essa é a realidade. O que é um higienista ocupacional? Higienista ocupacional não é aquele engenheiro ou técnico de segurança do trabalho que fez a formação em técnico de segurança do trabalho. Não, não é. Desculpe se você é e se você achava que você é higienista ocupacional. O higienista ocupacional é um profissional que gerencia, que é um cientista, que é um artista, que faz o gerenciamento das exposições a riscos químicos, físicos e biológicos. Para isso, ele tem que ter um profundo conhecimento em pelo menos uma dessas áreas. pelo menos uma dessas áreas, ele tem que ter um conhecimento profundo. E a formação em técnico de segurança do trabalho e de segurança do trabalho na pós-graduação, por si só, ela não é suficiente para deixar um profissional desse ser um higienista ocupacional. Bom, o higienista ocupacional não necessariamente também precisa ser um engenheiro, um técnico de segurança do trabalho. Eu, Leandro, sou químico. Então, é uma área ampla. Então, para se tornar um higienista ocupacional, você tem que estudar essas áreas da higiene ocupacional. Riscos químicos, riscos físicos e riscos biológicos. Faça isso. É um estudo próprio seu. Não tem, hoje, nenhuma regulamentação quanto à profissão. O que você deve estudar, o que você deve fazer. Existe um diferencial que é a Certificação de Higienista Ocupacional da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, a BHAO, a qual, graças a Deus e fico muito feliz, sou um dos higienistas certificados. Até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, se eu não me engano, posso estar errado, mas nós tivemos, até hoje, certificados 102 higienistas. 102. Muitos já faleceram e outros sequer renovaram a sua certificação. Então, hoje, sinceramente, a gente tem menos de 100 profissionais certificados na área de higiene ocupacional. E o que você precisa para ser um higienista ocupacional e para ser um higienista ocupacional certificado? É estudar e compreender as áreas de riscos químicos, físicos e biológicos e se prestar a fazer a prova da BHAO durante o congresso da BHAO em agosto. Então, como que eu me torno um higienista ocupacional? Você pode ser um higienista ocupacional autodidata, como eu fui no meu início de carreira, busquei estudar os temas sozinho. Então, assistindo esses vídeos aqui, acompanhando o nosso canal, fazendo o meu treinamento, por exemplo, você se torna um higienista ocupacional especializado em riscos químicos, o qual eu sou. Você pode fazer estudos de livros, de materiais, tem muito material sobre ruído, vibração disponível, agentes químicos tem menos, mas tem materiais aí. Ou você pode fazer treinamentos, você pode fazer pós-graduações em higienista ocupacional e assim tornar-se um higienista ocupacional. Mas para tornar um higienista ocupacional é simples, é estudar. É estudar esses assuntos, não tem nenhuma regulamentação, não tem ninguém que proíbe ou regulamenta a pessoa se autodeterminar no higienista ocupacional. Não tem. Qualquer pessoa, em tese, pode se auto-intitular um higienista ocupacional. É que ele entende que ele é um dominador desse assunto. E você também. Basta você dominar o assunto, intitular-se higienista ocupacional. Mas se você quer ser um higienista ocupacional certificado HOC, como eu sou, é prestar a prova da ABHO, que ocorre anualmente em agosto. E aí, ficou claro? Gostou desse conteúdo aqui? Te ajudou? Dá um like aqui. Se inscreva-nos nesse canal. E se você quer ser um higienista ocupacional e quer começar se especializando por riscos químicos, aqui é uma ótima fonte de conteúdo. Mas para isso, você tem que se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Que aí você pega todos os conteúdos que a gente está fazendo. Você recebe uma notificação falando Olha, o Leandro está com um vídeo novo. Saiu a nova live. Saiu o novo Analíticos Responde. Tem um podcast novo. E aí, você começa a aprender mais sobre higiene ocupacional. No mais, eu quero te agradecer por estar me acompanhando aqui nesse vídeo. Compartilha ele com mais pessoas que querem tornar-se higienistas ocupacionais. E que você continue respirando bem por aí.